Olá, eu sou Jarbo Zoardi. Eu vou mostrar para você a Milanelo, fábrica de terminais para autoatendimento, tótens, displays, quiosques, pedestais e todo equipamento para o mercado de tecnologia da informação. Nós estamos em Itu, com fácil localização, próximo a São Paulo. Muito perto, nós temos uma experiência em engenharia de desenvolvimento de produtos, processos e de qualidade, além de uma infraestrutura de 400 metros quadrados, com ferramentas e organização de vida, para atender a reprodução desses projetos com demanda que o mercado precisa. Nossa proposta é manter a qualidade conquistada, desenvolver novos produtos e sempre com melhor atendimento. A Milanelo oferece um departamento comercial técnico que sabe do que está falando, e uma equipe extremamente capacitada e envolvida com o cliente. Resultado desse trabalho e dedicação é que a Milanelo se encontra em um processo de implantação da certificação ISO 9001-2008, o que sela nossa empresa como competente e potencial para qualquer projeto e cliente. Todos os totens são fabricados aqui na Milanelo em aço, com design moderno, buscando a melhor solução aos nossos clientes, aliado ao que há de melhor e mais tecnológico no mercado. Todos os totens aceitam telas de diversos tamanhos, leituras de biometria, PR-code e tantas outras necessárias, em acordo com a necessidade do cliente. Nossas impressoras e telas touch são nossos maiores diferenciais, pois oferecem garantia de um ano e também com o que há de mais tecnológico no mercado. Nossos displays são fabricados em aço aliado ao projeto usado e diferenciado. Com isso, o cliente terá um equipamento inovador. Todos os nossos displays são equipados com decoração em LED e também impressão digital. Todos os displays são equipados com computadores de alto desempenho que permite negociações tanto para locações como para vendas. A Milanelo também visa o mercado digital, oferecendo as soluções para as mídias publicitárias, em ambientes em dorme, como em mídias embarcadas em ônibus. Todos os expositores são oferecidos com telas mais econômicas, para viabilidade no negócio e propaganda e publicidade. Outra coisa, apresentamos também uma linha de catracas para controle de acesso, com qualidade e inovação. Para todos esses produtos, a eletrônica e sistema operacional não são embarcados, ficando que livre escolha do cliente, a melhor opção desejada. A Milanelo detém um know-how em engenharia de desenvolvimento de novos produtos. Prova disso, que foi a única empresa a ter um projeto aprovado pelo governo do estado de São Paulo, como terminal de auto-atenimento a turistas, para a Copa de 2014. Outro grande validador disso é o projeto para o Cristo Redentor, que também será usado para a orientação dos turistas, que coloca a Milanelo entre um seleto grupo de empresas que fabricam equipamentos outdoor. Ofertamos também soluções pontuais para os clientes que querem algo rápido e prático, como, por exemplo, catálogo interativo, feiras, expositores de fotos e vídeo também eventos. Organização de conteúdos para apresentações, localizadores de shoppings e eventos, conteúdo de orientação turística, controle de mídia publicitária e tantas outras aplicações de forma organizada, profissional e interativa. A Milanelo, não só como fabricante de equipamentos, também oferece o diferencial que você procura. Todos os nossos produtos podem ser monitorados remotamente, oferecendo assim tranquilidade e garantia que o cliente procura. Temos um suporte técnico rápido no atendimento e conhecimento. A vida de suporte técnico atualmente está em crescimento, a nível nacional, e fortalecendo ainda mais a Milanelo como uma inovadora nesse segmento. Aqui, os nossos parceiros. Milanelo. Inovações em alto atendimento. 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 Inovações em alto atendimento.